Descendo e rebolando, descendo e rebolando, descendo e rebolando Elas tão me provocando! Abre a mala e solta o som, se a polícia chegar tu diz que o carro é do ração Abre a mala e aumenta aí, bota o moreno pirata que a galera quer curtir! Isso é o moreno pirata, meu irmão! É a levada elétrica da Bahia, meu velho! Boto 15 mil no bolso, chamo as gatas pra sair Vou passear de carro novo e beber até cair Eu boto 15 mil no bolso, chamo as gatas pra sair Vou passear de carro novo e beber até cair Descendo e rebolando, descendo e rebolando Vai mamãe, sensual, vai! Rebolando Joga a mão pra cima, vambora! Abre a mala e solta o som, se a polícia chegar tu diz que o carro é do ração Abre a mala e aumenta aí, bota o moreno pirata que a galera quer curtir! Abre a mala e solta o som, se a polícia chegar tu diz que o carro é do ração Abre a mala e aumenta aí, bota o moreno pirata que é sucesso, meu irmão! Boto 15 mil no bolso, chamo as gatas pra sair Vou passear de carro novo e beber até cair Boto 15 mil no bolso, chamo as gatas pra sair Vou passear de carro novo e beber até cair Descendo e rebolando, descendo! As menino no camarote também fazendo movimento com a gente Tá bonito, vai! E elas tão me provocando E abre a mala e solta o som, se a polícia chegar tu diz que o carro é do ração Abre a mala e aumenta aí, bota o moreno pirata que a galera quer curtir! Abre a mala e solta o som, se a polícia chegar tu diz que o carro é do ração Abre a mala e aumenta aí, bota o moreno pirata que é sucesso, meu irmão! Alô Zeca, confecções, aquele abraço, meu irmão! Aquele abraço do pirata, meu velho! Minha velha!